Bem-vindo ao canal! Veja a seguir duas problemas fáceis para iniciantes no xadrez para serem resolvidos em 30 segundos e em seguida veja as respostas. Por gentileza, deixe seu like e um comentário se acho fácil a solução dos problemas. Boa sorte a seguir na visualização e solução dos problemas de xadrez! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti